Ah, tá aí os olhos de madrugada. Não, foda-se. Não tem jeito, é esses os horários. É o horário da vigília, né? É esses os horários. Não consegui fazer até ranqueada assim. Agora se a gente for jogar ranqueada junto, tu não consegue jogar com você. Com quem? Com o Yuto. Por quê? Porque ele já tem patente. Ah... Não, só vai conseguir jogar junto se não tiver patente. Aí depois que a gente conseguir uma patente, se a patente for próxima a sua, a gente consegue jogar junto. Sério? Nada a ver. É, mas é assim. Por isso que a gente joga mais. Não dá pra fazer squad com cara de... O esquema era a gente começar tudo junto, aí as patentes que todo mundo começava com as mesmas patentes, entendeu? Porque por exemplo... O Matheus que sempre pega prata, ouro... Não vai poder jogar no nosso squad. Se a gente jogar sozinho e tiver ouro, e a gente tiver bronze... Ou cobre, não. Se tiver cobre, não. Acho que se tiver prata, dá. Prata ou ouro, dá. É uma das vezes, chama a gente chama. Acho que é dois níveis, né? De patente, né? De diferença, né? É. Eu não sabia disso. Imposto. É, você não pode virar ouro, não. Se você virar ouro, você não joga com mais ninguém. Se você virar ouro, você não joga com mais ninguém. Então, foda que por exemplo, joga eu, Bin e o Marcelo. A gente consegue ouro aí. Você não vai conseguir mais jogar com nós. Os caras vão ter que baixar a patente até onde você tá. É que assim... É pra evitar dos caras jogar com... Com carregador, entendeu? Tipo, igual o Chronic fazia. Ficava jogando com os caras fodão. Os caras subiam o ranking dele. Ele jogava com os caras que matavam todo mundo. Aí ele virava platino. Sendo que ele é cobre, tá ligado? Sendo que ele é prata, do olho. Eu vou falar pra você. É uma molecada jovem de madrugada, velho. Sem brincadeira. Perdi 5 seguidas. Ah, mas você é tão acostumado. Os moleques que fazem umas play, cara. Que você desacredita. Play de... Não reforça tudo. De profissa, né? É, velho. O cara faz as rotações daora. Nem drona. Nem drona, puta. Oi, meu Deus. Que tela que é? É a tela nova. Não reforça. Não refira. Nem doma. Nem grita. Nem micu become rota. Tá legal toda. Não refiro. Caminera Uma grega que é tipo uma portuguesa, isso aqui vem catupiry, e um atum com brócoli. Deu fome. Vou sair para comer. Falei que o Bim é patrão, o Bim já é sócio do bagulho lá, tá vendo? Eu tô no trabalho dele. O Bim é sócio? Você é sócio? Tá louco? Ah, não sei, você pegou algumas verbas suas que você tem guardado aí, né? E comprou metade. Nossa, metade. Eu vim comprar 10% da Avalon. Nascer e morrer de novo, começar a trabalhar de novo. Defenda a localização das bombas. Ah, filho da puta! É isso aí mesmo. Ah, mano, o bicho tava escorregando o Bim. E ele não caiu, mano. É NPC isso aí ou não? É o miniboss, mano. Fodão, mano. Armadilha ok, manter a distância. Ativando o Gamer. Já tentei matar ele tantas vezes. 30? Que ruim. Você matou ele, Bim? Pai, já faz duas semanas pra não guardar esse jogo aí. 5 segundos. Mas você não lembra que você matou? Não, eu não matei não. Ele matou ele no bug, né? É, ele encostou aí no canto. Eu vi ele. Não, Wilton, não me mata de susto, viado. Quase que eu atiro no Wilton, mano. Quase que eu matou o Wilton, viado. Time é pronto. Marede preparada. Eu precisava de uma arma que empurrasse ele, mano. Usando escudo. Ó, papel aqui. Tudo de rapel. Tudo de rapel. Quase que fui, mano. Ah, mentira que eu não matei o Sled, mano. Os caras estão todos no rabo. Tá aí, filhinho. Não entrou. Não, não entrou, não. Ele tapou o Fuse. Pega por fora, vai que ele tapou no Fuse. Pega. Boa. Tá na janela, filhinho. Tira, tira. O C4 não foi, né? Não. A mira tá indo pra puta que pariu. Volta, minha filha. Volta pro bomba, caralho. Sai, Ramon. Ele caiu na... Tem um caído aí. Vai pegar o que tá caído lá embaixo. Deixa o cara cair do lado Boa Meu filho não foi lá pegar o cara que tava caído vivo Tenho assistência Só mais 15 segundos Restam 10 segundos Não, não, não tá feito Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Tududum Alguém não tem vim Puxa 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 Esse chefe é um filho da puta Então um tapa me derrubou no buraco Jorginho Ouvir o seu gritando Tô ficando bravo já Não achei o esquema pra matá-lo Cheguei na metade tá 53% Parabéns Que pior que é uma bosta mano Você tá no 53% demora mais pra escalar do que pra baixar É, demora um pouco Pode reforçar a proteção Tinha que colocar a SSB, mano Vamos achar o mais que eu fiz Os inimigos localizaram uma bomba a proteja Boa louco Colocando também de boa vinda Revolta a poluição Capacho colocado 10 segundos restantes 5 em contato Pega o acolete que não pegou Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil Instalando o tapete de armadilha Vai tomar no... Estou tirando 20% da vida dele Vai Binho Depois, né Binho Não está conseguindo agora, parça Mano Bicho chato, mano Deixa nem brincar Tem um nego entrando de rapel Aí, velho Pega o desativador Pega o desativador Pega o desativador Não tem. Pega o cunhaio ali Pega o cunhaio ali Não sei o que foi já Só de ter que tirar Pega o cunhaio ali Ah, era para ter que fechar a passagem Eu não peguei o esquema de usar essa porra ainda, se o tanto que eu fui soltar ia só ter granada E aí 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 estava de graça né para jogar esses dias e aí Não consegui nem marcar ela, morrendo na sua sequência Ah, mas o... Não, quem pegou agora foi a Ela Mas eu vou te falar, se os caras tivessem colocado pra você fazer o modo de história em galera Tô jogando uns 4 ou 5 players, mano Ué, então pode continuar rezando aí, quem sabe nos 6 eles fazem isso Não, ia ser da hora, eu compraria Porque dá pra jogar um modo história chamado Heist Você pode jogar com a galera, é um modo história Ah, mas Heist é 5 ou 6 vezes, você joga, né? Não, Heist é grande pra cara, tem bastante missão, mano Ah, sei lá, eu acho que não tem muito não O que eles tinham que fazer já era lançar o Final Fantasy pra você jogar com galera Nossa, eu catei um multifor no multifor, mano Eles fizeram uma parte do jogo, né? Eu só não entendi que você... Pô, esse bagulho é aqui embaixo ou em cima? Tem a marreta e abril no socorro? É, porque eu não queria abrir toda a janela Filha da puta, me acertou o tiro, eu acertei um nela Toma na cabeça, filha da puta Uh, balinha E aí, tá quanto aí? Vocês acharam uma bomba? Quanto, 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 tá quanto, tá quanto, tá quanto? Só faltam dois, mano, faltam dois, velho A gente tem quatro, viado Pô, quem tá? Vamos plantar, filhinho, vem cá, caralho Calma aí, mano Ah, mano, morri Caveira me pegou Ela vai te interrogar, não? Não, ela não me interrogou, não É que eu tava com pouca vida Ela tá na escada vermelha, mano Eu devia ter dado a volta e ido com você Achei que não tava lá, mano Achei que não tinha ninguém Eu tô dentro do bombe, não tem o desativador O desativador foi recuperado Vem, agora a... 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 interrogou Interrogou o cara Não, fica, fica Puta, aí era o esquema, mano Ah, mano, tava muito fácil pra plantar, velho Ela tá protegendo o desativador, mano Que desativador eu peguei? Ah, não, não, o B você pegou, né? Vou botar atrás do Binho O desativador está ativo, proteja-o a todo custo Corre Repondo carregadores Binho te... Ah, Wilton Ô, Wilton, você meteu a 12 no bagulho, mano Tava longe Tá desativando? Não Interessante Ela vai te caçar, ela vai te caçar Ela não tá desativando, não Não, eu matei Não, tem um ali, ó Tá desativando Ah, que tira, mano Ela vai conseguir Conseguiu Ah, ganhamos Ganhamos, cara Nossa, no último fraçãozinho de segundo, mano Ai, meu coração Eu tava do quê? É que essa rodada só foi difícil porque eu fiz a cagada Ah, vacilei, eu tinha que ter jogado granada ali, mano Tinha que ter tentado pra trocar Não, mas a gente ganhou, pô Mas tudo bem, mas eu fiz errado E aí, acabou? Não, dois não com nós Ai, já foi Dá pra trocar Tocou ninguém Ué, cadê os ativadores? Deu pau, vai pro aleatório Caralho Precisamos encontrar a bomba Caralho, onde que é o negócio buraco de rata dessa merda? Fique alerta, seu drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba Não tem buraco pra entrar na casa, pô Eu tô fora ainda 5 segundos pra inserção Ah, entrei na casa agora Vou pegar a câmera fora, hein Mano, dá pra fazer o mesmo esquema Não dá não? Meu, dá pra abrir aqui por fora E fazer aquela play boa lá, mano A gente fez a outra vez Ô,兵, vem aqui Abre aqui, oh Tá aberto Valeu Acabou a munição! Acabou a munição! Pararam quase 5 Não, não Oi filho Tá bom O motor falou que a gente tá acabando aí O desativador não está mais sob sua guarda Tá na mesa de sinuca ali A Aruni tá na mesa de sinuca junto com o desativador Tava sozinho Se eu tivesse sozinho Pera aí Vamos jogar a granada Vai Passando bomba de cluster Um inimigo restante Só tem um hein Só tem Aruni Ela tá lá com o desativador mano Revolta o carregadores Ah Wilton Vem pega Wilton Entra Pega Pega Onde está? Tá ali ó O ping ali ó Pega o desativador Ping 1 Dá pra plantar Vê se dá pra plantar Já planta então Vem me levantar o bostinho 10 segundos Vixe Wilton Vem aqui me levantar 5 segundos restantes Desativamento de bomba iniciado Fica aí Não, não, não Ela tá indo Ah Wilton Puta merda Você fez a pior coisa mano Que? Você devia ter ficado colado na parede Esperando ela entrar mano Quando ela entrar você pegava ela Não ia te ver O desativador foi desabilitado Visão fracasada Você ficou num ângulo Que ficou visível Você ficou visível pra ela Entendeu? Acabou aí? 2A Não Tava com o jogo ganho mano Podia ter perdido a trocação Você morreu duas vezes pro TheFuzer E o Jh com uma sopa O Jh com uma sopa O Jh com uma sopa Ele fala assim ó Vamos fazer aquela mesma play Aí ele vai lá pro outro lado Não, mas não O Jh com uma sopa Não, mas não Não, mas a mesma Não, mas a mesma play Ele fez a mesma play Ele fez a mesma play Perdeu o desativador No cu do mundo E fez a gente ir lá buscar Eu fiz a mesma play Sozinho Só que vocês não vieram comigo Eu fiz sozinho O bombe tava do lado da parede Você abrisse a parede pro lado de fora E já tava no bombe Era só abrir a parede pro lado de fora e entrar Eu entrei sozinho ali, mano, sozinho Pra entronar ainda, fala aí Ele fez a mesma play, Wilton, você viu qual que era, né? Perdeu o desativador na cara do caralho Mas aí vai lá buscar Não, da outra vez eu confesso que eu fiz tudo errado Dessa vez eu fiz certinho, mano Eu entrei pelo lado certo Alguém abre essa parede aqui, ó A dois ali, pingue dois Protegendo a parede 10 segundos restantes 5 segundos Não, abre, abre Ah não, desculpa, fecha, fecha, fecha É que eu ia pegar os caras aqui, mas deixa quieto Os caras tão abrindo aquela parede que eu mandei reforçar, Wilton A parede foi reforçada Ah, Ash me matou, mano Abriram aquela parede lá Eu nem vi que tava perto Caralho, eu visei ainda pro céu Nossa, mano Tá monstrinho Vai lá fora, viado Eu já morri já Tô de doze, eu tô de doze Pegou, vem comigo aqui que eu vou pegar Ô filho, tá vendo essa janela aí? Quebra e vai lá fora Que tá a Ash e o... Ah não, Ash já foi Ah, Ash já foi Tinha nego lá fora Que vai, dá pra você pegar por ali Você sair pela aquela porta Aquela janela Você pega os caras ali no canto Eu tô de doze Não dá nem pra arrumar, mano Olha lá Nossa, mano Vai lá, Flina Aquela janela que você tava Lá tá o fuso O que que essa caveira tá fazendo aí, mano? Ah, eles abriram aqui Falei pra você pegar o fuso Olha lá O cara vacilou de não ter matado ele Olha lá, matei sete O Bill matou quatro, mano Só que as minhas mortes são melhores que as suas Ah, não são não, mano Porque eu faço a play Você não